Você já ouviu falar nas auroras boreais, não é mesmo? É claro! Um dos fenômenos mais belos e incríveis da natureza. Mas você sabe como elas foram formadas? Não sei! De onde elas vêm? Não sei! Ficou curioso? Então vem comigo e vamos descobrir! E claro, se você está chegando aqui no canal agora, por que não se inscreve? E também já capricha no like. Desce o dedo nesse like que vai incluir o canal cada vez mais. E também ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Então vamos lá! Um dos fenômenos naturais mais espetaculares do planeta Terra. São quem? E também as auroras. Isto mesmo! Que podem ser vistas em noites claras em locais situados a altas latitudes. Tanto no hemisfério norte como no sul. O que são as auroras? As auroras ocorrem na alta atmosfera. Aproximadamente 100 quilômetros de altitude. E são causadas por partículas energéticas. Principalmente elétrons que são guiados para dentro da atmosfera. Pelo campo magnético da Terra. Portanto, as estruturas observadas nas auroras são frequentemente alinhadas com o campo geomagnético. As auroras podem ser muito ativas e às vezes apresentam uma fase expansiva em que se espalham por região correspondente a vários graus de latitude no lado noite da Terra. E dissipam energia a taxa comparáveis com o consumo de energia elétrica dos Estados Unidos na América. Que incrível! A cor dominante das auroras é o verde, como você pode ver nas imagens ao fundo. Mas outras cores podem ser vistas em períodos de alta atividade. A cor verde deve ser a emissões de energia por átomos de oxigênio. E a cor vermelha, que pode aparecer nas bordas, são devido às emissões de nitrogênio molecular. Olha pra você que incrível! Dessa eu não sabia. Que é devido às cores dos átomos. Olha pra você ver que interessante! O campo geomagnético. Partículas energéticas que não são conduzidas pelas linhas de força do campo geomagnético às regiões polares, são também aprisionadas por este campo e quando desaceleradas, concentram-se em regiões anelares ao redor da Terra, com mais de 36 mil quilômetros de raio, chamadas de cinturões de Van Halen. Quando esses cinturões foram detectados há cerca de 40 anos atrás, acreditava-se que eram muito estáveis, sendo seus elétrons dissipados em períodos de meses. Pela rede de satélites, verificou-se, entretanto, que os elétrons podem ser acelerados pelas variações do campo geomagnético. É verdade! Até atingirem velocidades próximas às da luz. Nessas condições, os elétrons podem atravessar uma lâmina de alumínio com mais de 1 centímetro de espessura. Que coisa estrangeira! Estações de ônibus espaciais orbitam a cerca de 450 quilômetros da superfície da Terra, estando, portanto, mergulhados nos campos elétricos mais intensos dos cinturões. Seus equipamentos eletrônicos podem estar sujeitos a interferências, hein? Então, vamos cuidar com o celular aí nessas horas. Não, Deus, por favor, não! Devido à ação dos elétrons acelerados. Da mesma forma, os satélites de telecomunicações estão sujeitos a essa interferência também, que podem causar um mau funcionamento de pagers e telefones celulares, como eu disse. Não! Foi o que realmente aconteceu em maio de 1998, quando 10 satélites científicos dos Estados Unidos da América receberam sinais de que os elétrons estavam acelerados e, finalmente, em 19 de maio, o satélite Galaxy 4 sofreu panning e 45 milhões de usuários perderam o serviço de pagers. É, meus amigos e amigas, com certeza é um espetáculo, um dos mais lindos da Terra. É o mais lindo mesmo, bonito e maravilhoso, mas tem uns probleminhas aí com os celulares e satélites quando eles vêm, não é mesmo? Pô, cara, de novo! Então, se você chegou até aqui, gostou das auroras, sabe como é que a aurora é formada, de onde ela vem, como ela acontece, as cores que ela tem e não se inscreveu no canal, por quê? Não deixou aquele like também? Por que não deixou o like? Capricha no like! Peço esse like seu para a gente subir o canal cada vez mais. Ativa o sininho também para receber os nossos próximos vídeos. Então, eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí, um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!